Cansada dos brinquedos velhos? Sempre a mesma coisa. Então se prepare, chegou! Juju Carente! Juju Carente é a boneca que te ama! Juju Carente! Oi, eu sou a Juju Carente. Eu te amo, você me ama. Eu também te amo, Juju Carente. Juju Carente! Eu te amo, você me ama. Eu te amo, Juju Carente. Juju Carente! Ela nunca vai deixar de te amar. Você me ama bem! Juju Carente! Juju Carente! Juju Carente! Juju Carente! Juro que me ama! Juju Carente! Você não me ama mais? Te amo, Juju. Já disse. Você me ama ou não me ama, hein? Sim, eu te amo, Juju Carente. O que aconteceu? Você me ama, eu te amo, você me ama. Eu te amo, você me ama. Por que você não me ama mais? Eu te amo, você me ama. Eu te amo, Juju. Já disse, eu te amo. Eu te amo. Ai, Juju, que susto. Eu te amo, você me ama. Eu te amo. Eu te amo, Juju. Eu te amo. Não, Juju, não. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Juju, que susto. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, Juju. Eu te amo. Verdadeiro é para sempre.